Música Eu acho que todo mundo aqui se lembra do Stephen Hawking, o físico inglês que faleceu no início desse ano. Na década de 1960, ele foi diagnosticado com ela e deram a ele três anos de vida pela frente. Na década de 1960. Ele faleceu esse ano. Isso foi um problema de predição ruim, que é muito comum na área da saúde. Por quê? Porque a área da saúde envolve muitos fatores que interagem de uma forma complexa, levando aos problemas de saúde e ao óbito. Em uma interação que muitas vezes passa despercebida ao cérebro humano. Há muito tempo que a gente sabe que ninguém vai ao óbito ou ninguém desenvolve uma doença grave por causa de um único fator. Ninguém morre só porque é sedentário. Ninguém morre só porque se alimenta mal. É uma interação complexa de fatores genéticos, socioeconômicos, demográficos, ambientais, de presença de doenças, etc., que levam aos problemas graves de saúde. E é exatamente para isso que a inteligência artificial funciona tão bem. A inteligência artificial consegue entender esses padrões complexos nos dados que levam a um desfecho, no caso do problema de saúde. E o que é que tem permitido esse desenvolvimento da inteligência artificial nos últimos anos? Basicamente por três fatores. Em primeiro lugar, a questão do Big Data. Então nunca tivemos tantos dados disponíveis para treinar esses algoritmos. Esses algoritmos precisam de muitos dados. Os algoritmos estão aprendendo o mundo zero. Então o algoritmo não sabe o que é uma vida, o que é um ser humano, o que é uma doença. Então ele está aprendendo o mundo zero. Ele precisa de milhares de exemplos, milhões de exemplos. Em segundo lugar, os avanços computacionais que a gente tem tido recentemente. Então esses algoritmos ainda levam muito tempo para rodar, mas cada vez menos à medida que a gente vai avançando em capacidade computacional, principalmente em relação à memória e à presença de placas de vídeo, GPUs, que funcionam muito bem com um tipo de algoritmo chamado Deep Learning, que a gente usa muito na área de Machine Learning. Em terceiro lugar, os próprios algoritmos que vão melhorando. Muitos desses algoritmos já existem desde a década de 60 e 70, mas muitos pequenos ajustes têm ocorrido nos últimos anos, têm melhorado muito a qualidade desses algoritmos. Vou voltar um pouco agora. Vamos definir então a inteligência artificial. De uma forma bem simples, a inteligência artificial é a capacidade de máquinas tomarem decisões inteligentes, que nós identificamos como inteligentes. Qual o problema dessa definição? É definir exatamente o que é inteligência. Que é um problema filosófico, sociológico, de séculos e séculos atrás. Existem várias definições para inteligência. A definição que eu mais gosto é a capacidade de tomar a melhor decisão possível ou a capacidade de resolver um problema complexo dada a informação disponível. Então, dada a informação disponível, você usa essa informação para tirar a melhor decisão possível ou resolver um problema complexo e ser inteligente. Qual é a chave dessa definição? Informação disponível. Tem que ter informação disponível para você tomar uma decisão inteligente. Você toma uma decisão inteligente sem nenhuma informação, isso não é inteligência, isso é magia, isso é milagre. Isso daí não entra como ciência. E qual é a consequência dessa definição? Então, dada a informação disponível, você processa a informação e você toma uma decisão. Qual é a consequência dessa definição? É que a inteligência é no fundo, no fundo, um problema de análise de dados. E onde é que entra a questão de machine learning, que é a área que hoje domina a inteligência artificial? Mas nem sempre foi assim. Então, até recentemente, você tinha máquinas tomando decisões inteligentes, mas com regras definidas por humanos. Então, você inseria no algoritmo as regras para a máquina tomar decisão. E a máquina ia tomando, ia seguindo essas regras, ia tomando uma decisão. Por exemplo, como é que se identificava spam de e-mails até recentemente? Você ensinava o algoritmo o que é um spam. Então, você inseria as regras. Então, o spam não pode ter o meu nome na primeira linha, por exemplo. O spam tem que ter a palavra compra, etc. E o algoritmo é seguindo essas regras que você estabelecia e tomar uma decisão inteligente. Isso era inteligência artificial na época. Outro exemplo, que é uma das grandes mudanças dos últimos anos, subestimada, subvalorizada, que é a melhoria do Google Tradutor. De dois anos para cá. Não sei se vocês têm acompanhado essa mudança. Não sei se vocês lembram como era o Google Tradutor até recentemente. Era aquela tradução truncada, palavra por palavra, a frase terminava no meio, não fazia sentido. Como era o Google Tradutor até outubro de 2016? Era um conjunto de regras inseridas por humanos, de gramática e de dicionários. E o algoritmo ia seguindo essas regras e ia tomando uma decisão. Desde outubro de 2016, é o algoritmo de machine learning que tomou essa decisão. Então, desde 2016, o Google não ensina mais o computador a fazer uma tradução. O algoritmo aprende sozinho como fazer uma tradução. Então, como é que é feito com machine learning? Você insere no algoritmo milhões de textos no original e milhões de textos traduzidos pelos melhores tradutores. E o algoritmo vai aprendendo o que é uma tradução sozinho, as regras de decisão para fazer uma boa tradução sozinho. A mesma coisa com o spam. Então, você insere no algoritmo milhões de spams e milhões de não-spams, e você simplesmente avisa o algoritmo isso é spam, isso não é, isso não é, isso não é, isso não é, isso não é. E ele vai aprendendo sozinho com os dados. O que é bastante empolgante e um pouco assustador. Mas é isso que é hoje a área que domina a inteligência artificial, que é machine learning. São máquinas aprendendo a tomar, aprendendo as regras de decisão sozinhas. E o interessante disso é que é como uma criança aprende. Então, como é que uma criança aprende a diferença entre o hipopótamo e o rinoceronte, por exemplo? Não é o pai, não é a mãe que dá um conjunto de regras para a criança. Ah, o hipopótamo precisa morar na água, precisa ser mais gordinho, o rinoceronte precisa ser cinzento, precisa ter um chifre, etc. Não é assim. Como é que a criança aprende? O pai e a mãe apontam, rinoceronte, hipopótamo, aí vem o hipopótamo, hipopótamo. E a criança sozinha vai estabelecendo regras complexas que ela não consegue explicar direito. Por quê? Porque não é por causa de um fator. É uma interação complexa de fatores. Por exemplo, você pode, se você olhar para um rinoceronte, tira o chifre, você identifica que é um rinoceronte. Não é por causa do chifre que ele é um rinoceronte. Ah, é porque ele é cinzento. Não é por causa disso. Bota ele laranja que a gente identifica que é um rinoceronte. Bota uma caricatura que não tem nada a ver com esse animal ao vivo, a gente bate o olho e a gente sabe que é um rinoceronte. E qual a conclusão disso? É que decisões inteligentes são complexas. Decisões inteligentes não têm uma resposta, uma justificativa simplista. E essa é a grande característica de machine learning. Então, é isso que o machine learning faz, processa essas informações e aprende como tomar uma decisão inteligente. E na área da saúde ela é perfeita, por envolver essas complexidades todas que a gente conhece muito bem. Então, dentro do nosso laboratório, que é o LabDAPS, que é o laboratório de Big Data e análise preditiva em saúde, nós estamos desenvolvendo pesquisas para elaborar algoritmos que ajudem a resolver alguns problemas mais históricos da área da saúde. Como, por exemplo, será que a gente consegue predizer risco de óbito, dadas as características da pessoa? Os nossos estudos mostram que sim. A gente consegue predizer isso bastante bem. Principalmente em uma amostra de idosos. Então, a gente está com esse artigo em avaliação por uma revista científica, a gente está mostrando que a gente consegue predizer muito bem quando os idosos vão morrer, dada a informação suficiente disponível para esses idosos. Outro exemplo é uma área bastante quente hoje na medicina, que é a questão de cuidados paliativos. Essa reflexão de será que a gente quer fazer intervenções agressivas nos pacientes até o último segundo de vida? Ou será que, para pacientes em situação terminal, a gente não deveria começar a pensar em, talvez, controle da dor, melhoria da qualidade de vida, talvez deixar ele para casa, se for do interesse dele, passar um tempo com os amigos, com a família, etc. Qual é o grande obstáculo para cuidados paliativos? Ter uma boa predição. Porque você não quer interromper um tratamento que vai dar muitos benefícios para esse paciente, que vai fazer ele viver há bastante tempo. Então, esse estudo foi uma demanda do HCOR, do Hospital do Coração de São Paulo, que estão exatamente querendo entrar de cabeça nessa área. Mas tem essa barreira que eles têm um pouco de medo de fazer essa predição, de falar para o paciente que tem pouco tempo de qualidade de vida. A gente desenvolveu o algoritmo exatamente para isso. Também a gente teve bastante sucesso, surpreendeu bastante a gente e a nossa equipe, os nossos colegas do HCOR. O quão bem a gente consegue predizer tempo de qualidade de vida futura de pacientes com câncer internados em UTI, ou seja, pacientes com doença grave. A gente consegue predizer muito bem com esse algoritmo. Também estamos trabalhando em outras áreas, como, por exemplo, a identificação de políticas públicas de sucesso na área da saúde. É um artigo nosso que saiu recentemente, publicado no mês passado. saíram algumas reportagens se alguém tiver interesse na área. E agora eu quero falar um pouco sobre as críticas e as limitações de inteligência artificial. A primeira grande crítica é essa questão da caixa preta. Que os algoritmos são uma caixa preta que a gente não sabe o que está acontecendo, etc. Isso é falso. Isso é errado. Eu sei exatamente como os algoritmos funcionam. Eu dou aula desse algoritmo. Não é magia, gente. O algoritmo não está tirando as regras da cabeça dele. Ele segue os padrões que a gente fala para ele seguir, para procurar padrões nos dados, estruturas nos dados. O que é uma caixa preta? Decisão inteligente. Decisão inteligente é uma caixa preta. Por exemplo, por que vocês estão aqui nesse momento? Vocês não conseguem me falar que é 12,3% porque vocês estavam aqui perto, 25,7% porque vocês têm interesse no tema. Não é assim que funciona. Decisões inteligentes levam... Elas utilizam vários fatores que interagem de uma forma complexa. Então, a decisão é, sim, uma caixa preta. E tem uma outra caixa preta muito famosa, que somos nós, seres humanos. Então, não é uma característica dos algoritmos. A outra coisa que muito se fala na área de machine learning é esse medo de substituição de trabalho. Na área da saúde, eu vou falar um pouco da área da saúde. Cada vez menos se tem isso. E é descabido esse medo. Por quê? Porque decisões de vida ou morte precisam ter um ser humano responsável. Eu, por exemplo, jamais deixaria que o meu algoritmo tomasse uma decisão de vida ou morte com uma pessoa que eu nem estou lá perto, que eu nem conheço, nem sei quem é. Por quê? Porque se ele errar, a culpa é minha. Então, eu jamais permitia isso. Isso nunca vai acontecer de substituição de profissional de saúde. O que vai acontecer é que esses algoritmos vão dar subsídios para melhores decisões. Diagnóstico, de risco de reinternação, de risco de óbito, etc. E a grande ironia dessa preocupação, que é cada vez menos, é cada vez menor, é que, na verdade, à medida que você toma melhores decisões com machine learning, com inteligência artificial, você aumenta a demanda pelo seu trabalho. Então, as pessoas vão mais, vão começar a ir mais ao médico. Elas vão mais aos profissionais de saúde, porque elas vão começar a ver que a melhor decisão está sendo tomada. Isso vai aumentar a demanda pelo trabalho dos profissionais de saúde, aumentando a renda e as oportunidades de emprego. Então, essa é a grande ironia que, no fundo, as pessoas ainda tinham essa preocupação, mas está cada vez mais claro que não vai acontecer. E eu queria terminar com uma reflexão, um medo que algumas pessoas têm, o Ertan chegou a mencionar isso, dessa vida guiada por algoritmos. Então, cada vez mais os algoritmos estão presentes na nossa vida, os algoritmos de machine learning. E as pessoas estão começando a ficar um pouco preocupadas com isso. Então, por exemplo, o livro que você está lendo hoje provavelmente foi uma recomendação de um algoritmo de machine learning. A série que você está assistindo, Netflix, provavelmente foi uma recomendação de um algoritmo de machine learning. Se você usa um aplicativo de relacionamentos, o teu futuro marido, a tua futura esposa, foi uma indicação de um algoritmo de machine learning. Mas é a pura verdade. Se vocês vieram para cá de carro, vocês provavelmente usaram o Waze. O Waze decidiu o caminho que vocês fizeram até aqui. É o algoritmo de machine learning. Então, as pessoas estão um pouco preocupadas com essa falta de... essa perda da iniciativa humana. Mas, na verdade, esses algoritmos, o que eles estão trazendo? Estão trazendo a melhor alocação dos nossos recursos escassos, principalmente tempo e dinheiro. Então, ler um livro que a gente não quer ler, não é isso que nos torna humanos. Assistir uma série que a gente não quer assistir, não é isso que nos torna humanos. E, no evento que a gente não quer ir, não é isso que nos torna humanos. Então, à medida que a gente toma melhores decisões, sobram mais tempo e mais dinheiro para a gente fazer aquilo que nos torna humanos. Então, por exemplo, o algoritmo, ele não passa o meu cachorro. O algoritmo, ele não abraça meus pais. O algoritmo, ele não toma uma cerveja com meus amigos depois de um dia de trabalho. E, à medida que vai sobrando mais tempo e mais dinheiro, graças ao machine learning, vai sobrando mais tempo para fazermos aquilo que nos torna humanos. E eu acho que o machine learning vai, no fim das contas, liberar nosso potencial como seres humanos. Obrigado a todos por ouvir. Aplausos 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 Aplausos